A paz é a prioridade do Grenal 404. Os clubes gaúchos estão demonstrando que a rivalidade ficará apenas dentro das quatro linhas. Na noite do dia 27, os técnicos Diego Aguirre e Luiz Felipe Scolari se reuniram para um jantar em um restaurante da capital. Para mim é um prazer receber o convite de um grandíssimo treinador como o Filipe Pau, que admiro e respeito muito. E também para transmitir um mensagem às torcidas que o futebol é um jogo e nós temos que confraternizar. Perfeitamente poder ter uma amistade com um gremista, com um colorado. As coisas que acontecem dentro do campo, dentro do campo e tem que transmitir tranquilidade para toda a gente. O objetivo desse encontro é retribuir o abraço que o Aguirre nos deu quando veio ao Rio Grande do Sul, lá uns três meses atrás, ou quatro meses atrás, fazer uma visita. Convidá-lo, ele que também gosta muito de uma boa carne, para comer uma boa carne aqui. Tomarmos um bom vinho, conversarmos sobre o futebol, mostrarmos a todos os nossos torcedores, a Grêmio Internacional, de que a disputa é um jogo de futebol lá dentro de campo, que nós somos fora de campo bons amigos e queremos que isso seja perpetuado. Não apenas antes dos nossos jogos, mas por muito tempo enquanto vivemos com amizade e com carinho.